E pra tocar, a gente precisa de um auxílio luxuoso, né, dessa música. Então eu quero convidar aqui pra fazer essa música com a gente. Meus convidados da noite, meu trio de ouro, do Pérprego, por favor. Che, Guilherme, perfeitou! Bem-vindos, bem-vindos! Oh, genial, hein? É isso aí. Tchau. 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 Tchau.